E aí E aí Alô Zezé é tarde na cidade não é você insistir em esconder responde uma mensagem isso é maldade e quero ficar com você Zaja bota o fone alô você tava cantando velho o cara eu fui puxado mano mas você tem uma voz muito angelical que que você tava cantando aí o que que eu tava cantando é eu cantando o João Gomes aquelas coisas muito bom velho você é um homem de bom gosto